Vamos decidir, não vou entrar no seteiro Nali vai ser cara Crie ato, vai ser Liddy morri Yeah, I like it Yes, I like it Mano me assomari, ali vou voltegrossonari Chevo alusonari, ali mu soukulussonari I'm uninkoicali, i'm uninkoicali, i'm uninkoicali I'm uninkoicali, i'm uninkoicali I'm uninkoicali, i'm uninkoicali O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL